Olá torcedor, notícias atualizadas sobre o futebol português, você só encontra aqui. Clube francês planeja fazer segunda oferta por Murato, do Benfica. Murato é o sonho do futebol francês, o Rennes insistiu na contratação do Defesa e planejava oferecer ao Benfica 12 milhões de euros e outros 3 milhões de euros pelo alvo. No entanto, os encarnados não pretendem fazer negócios com o Defesa brasileiro, mesmo com a possibilidade de arrecadar 20% numa futura transferência. Apesar de ter sido suplente na época passada, Murato é considerado um jogador importante para o alemão Roger Schmidt. O brasileiro de 21 anos foi titular na pré-temporada e deve ter mais chances na próxima temporada. No Benfica, o seu contrato termina em junho de 2025, recentemente renovado automaticamente, com uma multa de rescisão de 50 milhões de euros. O Porto tem interesse e faz proposta por Matias Zaraixo, do Atlético Mineiro. Ontem à noite, o Atlético Mineiro viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no famoso estádio Nilton Santos. O Engenhão, o Galo, venceu a partida e com 3 pontos assumiu a liderança do Brasileirão, depois de uma jogada individual de Zaraixo para o abrir o placar. O jovem argentino é alvo do Porto, um dos gigantes do futebol português. Atual campeão português e interessado em contratar Matias Zaraixo. Sabe-se que os dragões tentarão convencer o comitê esportivo a aceitar as propostas apresentadas. O Galo não aceita negociações com o atleta por menos de 20 milhões de euros e, portanto, não aceitará a oferta original do clube. O Atlético detém apenas 50% dos direitos financeiros do jogador, sendo os outros 50% pertencentes ao Racing da Argentina, ex-clube de Zaraixo. Elinho é a segunda opção do Porto caso negociação com o Verón não aconteça. O interesse do Porto em Gabriel Verón, do Palmeiras, foi confirmado. No entanto, caso a transferência não aconteça, o Porto terá Elinho do Red Bull Bragantino como segunda opção. Verón é formado na categoria de base do Alviverde e entrou no time profissional em 2019. O jogador tem títulos importantes pelo clube, tendo participado das duas últimas libertadores, além da Copa Brasil, dois paulistas e uma recopa. Enquanto Elinho ainda jogava pelo São Paulo, o Porto cogitou contratá-lo, mas as negociações não avançaram. Agora, o atacante de 22 anos está no alvo novamente. O meio-atacante tem contrato com o Massa Bruta até 2026. Nesta temporada, o atleta marcou 3 gols e deu 4 assistências em 31 jogos. Em 2021, ele marcou 8 gols em 55 jogos e atuou como garçom 5 vezes. Se inscreva, ative o sininho de notificações para não ficar de fora das notícias atualizadas do futebol português. Obrigado.